Pessoal, eu tava transmitindo ao vivo o vídeo, mas aqui a internet minha não tá tão boa Aí eu vou fazer o vídeo no aparelho mesmo, nem que eu posso depois, tá? Falando pra vocês que eu saí lá de Juranda Expliquei nos vídeos anteriores que eu vim pra uma estrada de terra E tô aqui na igreja que eles chamam de igreja subterrânea Lindo aqui, tá vendo? Ela é toda de vidro fumê Eu provavelmente eu tô em cima da estrutura dela Ela é subterrânea, ela é fechada Perguntei pra uma pessoa ali se ela é fechada, falou que sim Eu até entendo o porquê, né? Tá aqui numa propriedade rural, uma igreja muito bonita Vou mostrar o salão de festa também Olha que lugar lindo aqui, ó Que paz Aí eu brinco muito, né? Que o dia que eu for casar, vai ser espelho de bambu Eu quero casar no sábado, meio-dia, pra festa durar até domingo Pra gente dançar muito, beber muito Imagina um lugar tranquilo Olha que lugar lindo aqui, ó Tem um monte de casas enormes ali atrás Eu não sei se é de alguma propriedade rural, é alguma ordem santa Eu tô andando aqui Até levar uma bronca que não pode Tá? Só pra mostrar pra vocês que lugar lindo que é aqui Eu tinha vindo no passado, passado aqui Mas eu não parei Porque eu tava no começo da noite Aí é duro andar de motoca Escurecendo Tá um pouco de medo Olha, rapaz, tem coreta aqui É enorme aqui Enorme Ó, vou dar uma panorâmica pra vocês, ó O nome do lugar exato eu não sei Depois eu vou até colocar a localização exata no Google Maps Só quero dizer pra vocês Que eu fui pesquisar lá Eles chamam aqui de Igreja Subterrânea Deixa eu ver aquele recado Esporte Clube Gavião Tem um aviso aqui, ó Tá vendo? Durante o período de pandemia Está determinantemente proibido o uso do campo de futebol Barracão, churrasqueira E áreas comuns dessa comunidade Diretoria Esporte Clube Gavião Presidente Márcio Bruneta Ué, rapaz A igreja fechada Só abre quando tem missa E que dia que tem missa pra gente vir Quando abrir a pandemia? Mas tipo, todo domingo tem missa? Não, é que agora que a pandemia provavelmente não vai ter, né? Mas quando passassem todo domingo, tem tinha? Vocês não lembram? Ah, tá Qual que é o nome da comunidade aqui? Muito bonito Ah, eu vi ali escrito, não acreditei Mas bonito, hein? Quem fez aqui foi a comunidade? Essa igreja? Moça Eu sou de Rancho Alegre do Oeste Aí eu tô andando de moto Achei lindo Né? Eu tô fazendo um vídeo pra mostrar pro povo Tá? Moça, só pra curiosidade Por que que tem tanto urubu ali embaixo? Aqui é o que? Desculpa Ah, então A granja de suíno Eu nunca vi tanto urubu na minha vida Do lado de um lugar Eu achei que aqui recebia alma ali Despachava Fiquei até com medo uma hora Falei, meu Deus do céu Mas tá bom Obrigado, tá moça? Obrigado pra vocês Meu povo O povo tudo simpático Gente boa Entendeu? Aqui chama comunidade gavião mesmo Vocês viram perguntando pra ela tudo Elas falam assim Que assim que passar a pandemia Talvez tenha missa todos os domingos Mas não tenho certeza Que ela também é meia nova E ali É uma suíno Você viu? Eles criam porco Tinha interesse nisso Por isso Que é onde eles decompõem Ele tinha tanto urubu Né? Olha que lindo Fala pra mim Olha Isso aqui ó Se você tem um lugar desse No meio de uma Londrina De uma Maringá De uma São Paulo Isso aqui é adorado E aqui nós ó Nem ligamos Não tem uma alma viva Tem a mulher que mora Que veio soltar o cachorrinho E eu doido Andando aqui Desempregado com o tempo A gente vem andar E eu vou reforçar o convite Você que quer casar num lugar tranquilo Você dá o mapa Vem pouco convidado Você mata dois bois Joga na caixa de isopor Espeto de bambu Forra as mesas Tudo com aqueles papel De limpar a boca Cozinha mandioca Faz um tomate Solta carne franca Esse frango De forno Echado Olha onde você vai fazer a festa Você casa ali na igreja A igreja é a coisa mais linda do mundo E faz a festa aqui ó Nesse paraíso Tá vendo? Fica aí Gastando doze mil de flor Pra casar numa igreja No centro de São Paulo Pra pegar covid Não escuta meu conselho não Abraço meu povo Pena que eu não consegui Entrar na igreja Tá? Mas vocês podem ter certeza Eu vi pelo vídeo Ela é linda Linda Né? E ó Que lindo Tá? Que lindo Sino da igreja